Por que falar de trabalho? Por que falar do trabalho dos psicólogos? Essa é a primeira questão que vamos nos colocar. Trabalho em geral é representado e associado a dor, a castigo, a sofrimento, nos esquecendo da positividade que a categoria trabalho contém. É onde nós estabelecemos os nossos relacionamentos. Enfim, o trabalho constitui modos de ser e de viver. Tem uma frase do Enfield que eu acho muito bonito, que o Enfield nos diz o seguinte, o trabalho é a mágica que faz os homens se transformarem em seres inteligentes, capazes de criar de um ovo uma omelete, de um tecido uma fantasia, de um barulho uma música. Vamos pensar na nossa identidade. Quando eu respondo quem eu sou, na verdade eu estou dizendo o que eu faço, visto a importância que o trabalho tem na nossa constituição da subjetividade e da nossa identidade psicológica.